Começando mais um vídeo Olha só a bagunça que acabou ficando aqui Aqui não deu para colocar a bucha por causa do concreto ali Daí vou ter que chumbar esse suporte aqui na parede Daí ao invés de colocar a bucha Por causa do tijolinho cheio vou ter que colocar aqui E encher de massa ali Os dois lados Aí precisei cortar e fazer essa bagunça toda aqui Agora é só fazer uma massa bem forte para colocar ali Vou lá preparar uma massa talvez só com a... Só com cimento E poder colocar a prateleira amanhã Cortar e colocar amanhã Tem que esperar cegar bem Ficar bem firme lá para poder suportar depois o peso que vai colocar ali em cima também Aí a bucha eu vou acabar guardando Não usei nem a bucha e nem o prefuso Vou ter que acabar guardando Vou deixar aqui para utilizar uma outra hora daí Aí depois de pronto colocado A prateleira ali Colocado algumas coisas em cima lá Aí eu vou estar filmando para ver como que ficou E fazer as mudanças da película também Então não mais é só isso Vou lá preparar a massa agora Vou precisar colocar as películas aqui Vou colocar alguma coisa em cima ali Mas não mais é isso Até o próximo Fui